Fala guerreiros, eu sou o Thiago Frocão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje eu estou indo, na verdade eu já estou, em um local que eu nunca fui. Pessoal, hoje eu estou, eu não sei como eu vou chamar o local, se é uma aldeia de índio, o que é? É uma escola onde índios moravam, eu não sei se era uma ONG que colocaram os índios para morar nesse local, e parece que o local está abandonado. Então, hoje a gente vamos ir em uma aldeia de índio, uma casa de índio. Tem uma placa ali escrito Casa do Índio, hoje estamos na casa do índio. Então, galera, vamos conhecer a casa do índio. Eu nunca fui em uma aldeia, locais onde índios ficam, eu tenho vontade de conhecer, sabe? Mas hoje a gente vai entrar na casa do índio. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Galera, essas aventuras que eu faço de ir nessas casas assombradas para fazer investigação sobrenatural, a minha vida virou uma loucura. O meu dia a dia é muito corrido. Com essa correria, eu acabei esquecendo de cuidar de mim mesmo. Então, resolvi cuidar de mim também. É, galera, um dos pontos que eu quero cuidar é na calvície. É, a calvície atinge cerca de 50% dos homens e pode atingir várias áreas da sua vida, principalmente aquelas ligadas com a autoestima, não é verdade? Mas se liga, eu vou explicar para vocês a solução que eu encontrei para estar me ajudando, pode estar ajudando vocês com a calvície. Eu conheci a Manual. A Manual tem um especialista que irá passar um tratamento exclusivo para cada tipo de tratamento capilar para os homens. Sabe o que é legal? Você não precisa ir na clínica e nem ficar esperando uma fila, porque é tudo online. Fica tudo mais fácil ainda. Como aqui é uma correria da minha vida, eu acredito que a cortina de vocês também deve ser bem corrida. Para você que sofre com esse mal ou quer prevenir assim como eu, quero indicar para vocês a Manual. Eles estão com super condições especiais e os produtos estão com frete grátis. E não se preocupe, galera, a entrega é feita em uma embalagem bem discreta. Se liga só, aqui eu comprei. E você, usando o meu cupom que está aparecendo aqui, no seu primeiro pedido você ganha 40% de desconto. Galera, é muito desconto. E lembrando que esse cupom está com tempo limitado, então não perca tempo. E lembrando, né? O quanto antes você começar o tratamento, melhor será. Olhem essas imagens reais de antes e depois dos clientes da Manual. Mais funciona para casos iniciais quanto para casos avançados. O tratamento tem que ser feito de forma contínua e os resultados visíveis começarão a aparecer a partir do quarto mês de tratamento. Então eu vou deixar o link aí na descrição e o cupom também. Então clica e aproveite. Caramba, cara, será que tem alguém aí? Cara, que susto, velho. Tem um cachorro ali, mano. Nossa senhora. Oi. Você está bem? Eu posso gravar aqui na hora que você está? Tudo bem? Como é que é o seu nome? O meu é Thiago. Seu amigo lá está brabo comigo, hein? Fica aí de boa, tá? Não vou fazer mal para você, não. Eu acho que deve ter gente que está vindo cuidar desses cachorros aqui, cara. Olha lá. Olha, tem o meu cu... Está trancado. Eu acho que deve ter gente que está vindo cuidar desses cachorros aqui, cara. O meu cu... Opa! Opa! Midi... Opa... Oh, é milhão? Vocês concerts estão já? ... onder um? Tudo bom? Oi Aqui, ó Oi Vocês estão vendo? Galera, eu acho que isso aqui tá abandonado Eu acho que só tem alguém que vem cuidar desses cachorros aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó. Daqui a pouco vem um índio com uma flecha. Tchou! Estou invadindo o local deles, né? Bom, mas falaram para mim que estava abandonado. Cara, olha aí. Os cachorros estão meio gordinhos. Eu acho que eles estão sendo alimentados. E tem uma parte ali que está trancada com cadeados, viu? Tem que ter um cachorro lá dentro, lá latindo. Então vai ver que está morando alguém aqui ainda no local. Precisamos investigar. Por susto, mano! Cara, eu não sei. Eu quase pulei. Feio do seu. Que susto, cara. Ele saiu debaixo dessa mesa aqui, ó. Quase morri. Índio, dormi aí. Dormi aqui. Índio, dormi ali também. É, galera. Que da hora, cara. Eu nunca fui no local onde o índio ficou assim, sabe? Nunca fui, cara. Na verdade, eu tinha vontade, curiosidade de ir em uma aldeia mesmo, sabe? Uma aldeia, assim, para ver como que é, cara. Deve ser louco. Olha esses quadros aqui, cara. Eu nunca vi assim, ó. Eles têm um monte de risquinho, mano. Olha. Que da hora. É, parece que o local está... Sem índio. Mas não sei se está completamente abandonado. Olha lá, pessoal. Tem um parquinho lá, ó. É, velho. Vamos dar uma olhada para cá. É, velho. De ver a hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. sinceramente dá medo de aparecer alguém sabe e tem gente frequentando o local aqui por causa dos cachorros tem uma parte que tá trancada ali então não sei se tá morando mas que tem gente frequentando tem hora tem um cachorro muito que nem se mora onde que vem isso aqui cara tá passando eu vi essa bola mexendo a gente me arrepiar tem algum índio aí vamos conversar com ele maluco o doidão falei para mim tem gente vindo cuidar de você aqui tem conversa comigo não vamos conversar conversar vamos conversar vem aqui vem vamos conversar vamos conversar vem aqui não quer conversar comigo não velho conversar comigo não vamos ver esses outros locais aqui ó tem uma gente tem gente ali velho tem gente ali velho tem gente aí Galera, olha aqui. Pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, vou sair fora daqui porque tá estranho. A bola mexeu ali, eu acho que deve ter alguém no local que tá me olhando. Deve ter né, porque tem cachorro aqui. Ó, quem que vem cuidar de vocês aí? Não precisa ter medo de mim, eu sou seu amigo. Vamos ser amigo. Vamos ser amigo, pode ser? Beleza? Vamos ser amigo. Tem alguém que judia de ser? É? Ó, tem outro lá. Galera, vou encerrar por aqui então, vou sair fora antes que dê ruim aqui pra mim. Tão doido, passarei na rua. Tamo junto, é nóis, falou! Fui! 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 Tchau, tchau.